Bom dia aí pessoal, ó Hoje 15, sempre eu digo a data né, pra saber de onde é que eu tô falando, pô 15 de agosto 2023 Terça-feira, estou aqui em Itabira, terra de dois grandes brasileiros O primeiro, Carlos Drummond de Andrade, e o meu aqui, o segundo, meu amigo aqui, esse é Bastião Hilário Hilário porque o cabo aqui é coisa de piada, viu É pra ser hilário Mas a vida é assim mesmo, a vida você tem que levar na esportiva, não é não? Rindo sempre Então aqui ó, estamos aqui no memorial Carlos Drummond de Andrade, ao lado aqui do Pico do Amor Já filmei aí o pico, lá de cima E uma visão linda da cidade, ó, maravilhosa Vamos ver ali a imagem daqui a pouco Olha aqui a visão, né, não é? Que visão hein cara, olha lá A cidade aí toda, olha lá a Vale, o que é que ela faz lá, ó É, são a mineração, essas encostas todas aí ó, são minerações da Vale É, é Você nasceu aqui, não foi Sebastião? Nasci Nasceu aqui Em um outro bairro, que hoje já está desativado Sim E como você pode observar aquela, aquela erosão lá em cima Lá em cima, sim, diga aí Aquela erosão lá, que era o Pico do Cauê Pico do Cauê O Pico do Cauê Que foi, inicialmente, ele foi extraído pelos ingleses Todos os ingleses E posteriormente Aí Que passou a ser a Vale do Rio Doce, né Na época do Getúlio Vargas Sei, sei, ah tá Inclusive, Itabira É É Teve o nome de Getúlio Vargas Foi mesmo? Itabira teve o nome de Getúlio Vargas Olha aí cara Posteriormente Sabia não É É Passou a ser a Companhia Vale do Rio Doce É E lá, naquela, naquela erosão lá, era muito mais alto Ali Era muito mais alto É E falavam que de lá dava pra vir o Clarão de Belo Horizonte Olha aí De tão alto que era Olha aí E foi lá que meu pai começou a trabalhar E eu cheguei a trabalhar lá também Ah tá, beleza Cheguei a trabalhar É E as instalações lá chamavam mecanizada É de onde trazia, descia, né O minério, Nicorreia Transportadora Ah E daqui Já ia pra Ia passar em Nova Era E já ia direto pro Porto Tubarão em Vitória Ah tá Beleza, cara Era o É O trajeto do minério É A extração da Vale do Rio Doce É Você vê, Sebastião Que na época do Fernando Henrique Cardoso A Vale comprou A Companhia Siderúrgica Nacional também, né É da Vale, né Foi a privatização Privatização é a Vale Na época do Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique Cardoso Foi Foi Dica de passagem, né Entregaram, né A Vale do Rio Doce É É É um Preço de banana Foi banana, foi Foi o preço de banana Foi verdade É Ela valia muito mais, muito mais do que foi É É verdade Isso aí é verdade É É Verdade Com Com isso, né A cidade perdeu muita coisa Perdeu muita coisa porque É A Vale, ela Ela era tida como mãe, né Sim, sim Porque Ela fornecia A escola O hospital É Fornecia para os Os funcionários E depois os habitantes também É É isso aí, cara É Até alimentação, né Tudo facilitado É Mas como a privatização É Tinha o O clube do Valério Doce O Valério Doce É um time muito É Presente Clube daqui da cidade Da cidade É O campeonato mineiro É Até conhecido Na No Brasil Sim Mas a partir da privatização É O Vale É Cortou É Foi Esses benefícios Foi Mas Continuou explorando É E Itabira É atualmente Me parece que é a sétima Em arrecadação Ali De Minas Olha aí Só perde para Belo Horizonte Olha aí Que bom É Essas cidades Olha aí E aqui O É O nosso Drummond É Que é Memorial aí É Eu estou sempre aqui É Você tirou aquela foto Aquela foto Aqui Rapaz É É Olha o Drummond Isso Vindo aí E o bom E o bom Aqui é que Ninguém Depredou nada Não é Não é Depredo Pois é Rio de Janeiro Aquela porcaria Quebraram o braço Do 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 É Aquilo é uma Exombação Tem até uma Uma frase Que eles Eles colocaram Não roubem Meus óculos É Acho que comprem Meus livros Nenhuma coisa Foi Foi mesmo Foi Que Rapaz É um espírito De porco Mesmo Eu falo da puta Desse Faz negócio Desse Maldade Cara Maldade Tem uma Uma Maldade Cara O Relato Que Você Deve ter Observado A frente Lá do Memorial É muito Mais Simples Né É E Aqui Atrás Já tem Umas Vidrarias Né Aí Eu Mesmo Fiquei pensando Ah gente Essa frente Aqui Tá muito Simples E Aqui Atrás Não Deveria Ser O contrário Né É verdade Mas É Por que Porque Quando Quando O Niemeyer Né Fez o Projeto Ele Quis Colocar A Parte Da Frente Com Assim Com Uma Visão Muito Simples Para Não Mostrar A Destruição Né Do Pico Do Cauê Tanto Tá Na Frente De Uma Serrinha Aqui E O Pico Do Cauê Todo Extraído Mexido E Aí Por isso Que Ele Fez Essa Entrada Para Lá E A Entrada Da Vidaria Que É Muito Mais Atraente É Voltada Para As Montanhas As Montanhas Intagas Tá Explicado Aí O Por Que Isso Então A Itabira É Toda Cercada É Sabia Sabia Que Era obra De Oscar Neymar Não O memorial Aqui É Mesmo As Curvas É É Bem É Um Pouco Parecido Com O Palácio Do Alvorada Lá Viu Da Residência Gosta Gosta Curvas É Sabia Não Cara Olha Que Bom Cara Ali O Pico Do Amor Ali Você Não Consegue Subir Não Tem Jeito Ali Ali Não Dá Para Você Não Subir Já Subiu Ali Rapaz Como é que Você Sobe Não Não Rapaz Você Sobe Ali Bicho Rapaz A bicha É Potente Rapaz Filmei Lá Fiz Uma Filmagem Boa Lá Pois É Rapaz Olha O que Que A internet Nos aproximando Não é Sebastião É Isso Que A importância Da Internet Apesar Do Muita Coisa Ruim Né Ela Nos deu Essa É É É É Verdade Cara Rapaz Eu estava Eu trouxe aqui Uns cartões Cara Porque A filmadora Aqui Tem que ser Cartão Porreta Para rodar Sabe Não é Qualquer cartão Que roda Não 4K Meu irmão Pesa Né Aí Eu estava A procura Eu estou Ali Eu trouxe Umas Bateria Umas Ali É É Aí Rapaz Como ali É Como eu vou Para Ouro Preto E tudo Eu precisava Demais Aí Eu procurei Ontem Ali Pelo Centro Não encontrei Nem a pau Aí Quando foi Hoje Depois De um café Tomei um café Ali E foi ao centro Caminhando De loja Em loja Só havia cartão Comum Para ela Aqui Para esse tipo De máquina É difícil Ela exige Muito É pesada 4K Aí O que acontece Aí eu Andando ali Andei Tanto é Que eu fui Andei tanto Que eu fui parar Lá no final Do Ali Do No final Do Do canal Onde fica A Unimed Sei Sei É o edifício Quality Sei Pois é Você vê Eu saí lá Do hotel Caminhando De longe Em loja Para ver Aí No final Havia uma loja Bem grande Aí Eu cheguei Assim De informática Aí estava lá Minha assim Bonitinha A menina Diz Bom dia Minha amiga Bom dia Aqui eu vou encontrar Eu tenho certeza Eu vou encontrar Eu vou encontrar Porque você é muito bonita E a loja é grande Ela riu Pô O que é que o senhor quer Ela disse Eu queria Você me achar Um cartão Eu falei A especificidade Do cartão Ela disse Não temos Aí ao lado Da loja dela Por isso eu digo Às vezes De onde você Menos espera É que sai alguma coisa Aí ao lado Da loja dela Uma casinha Simples De celular Capinha Aí eu cheguei Assim Vou arriscar aqui Aí disse Bom dia minha amiga Agora Você tem um cartão Micro SD V2 V30 Ela disse Eu vou aqui Trazer para o senhor ver Aí ela me trouxe Lá todos Aí havia lá Um rapaz É esse aqui Minha amiga Dá para gravar Uma hora Agora eu estou feliz Por quê? Porque agora eu posso gravar Porque conhecer lugares E não filmar Meu amigo Exatamente Aí dói Vamos lá dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pois é rapaz Terça-feira Dia 15 de agosto 2023 Aqui em Itabira Conhecendo aqui O meu amigo Sebastião Hilário Que eu conheci Por meio aí Da minha página No YouTube Eu sou assim Eu gosto de conhecer pessoas Gosto de conhecer pessoas Bater papo Fazer amizade Não Não Sebastião Isso é gostoso Cara Já filmei ali Aquela parte Ontem ali Memorial Ali no alto Naquela serra Lá em cima Ali Ali ela tinha um hotel Sei Hotel Lá em cima Hotel Pousada dos Pinheiros Sei Atualmente está desativado Sei Era um hotel Três estrelas Olha aí Até a Xuxa já Já Ah tá Já Já Opedou ali Sei Vários cantores Sei Famosos Hospedaram ali Sei Mas com o tempo Foi É Foi acabando Acabando É Mas lá dá uma visão Muito boa da cidade É Bonito hein O pôr do sol Lá É Cinco horas Cinco e meio da manhã É uma coisa maravilhosa É lindo O pôr do sol Olha aí Ele nasceu do lado de lá Olha aí É uma visão maravilhosa Olha aí Eu já estive lá uma vez Beleza É Aí você Beleza É É É É É É É É Que bom cara Aqui não tinha essa rampinha não Tá Mas como me Olha aí Minha irmã é cadeirante também Olha aí Ela visitava muito aqui Né Aí eles adaptaram essa A pedido dela É Olha aí cara Que beleza Muitas coisas não podem É É Mexer Sim Sim Por causa do projeto É verdade É Parece que uma certa área em volta É Não pode ser Entendi Entendi Que beleza Vamos entrar aí Vou filmar aqui Se for proibida a filmagem Eu desligo Eu perguntei Outra e ela disse que não Porque poderia vir Então eu vou anotar aqui meu nome Logo aqui Você não vai Porque se é aqui Já é da casa É Mas aqui Eu vou aqui O Alves Lins O Lins é bonito Agora Todo mundo me conhece Por Lins lá em Brasília Agora Eustáquio é feio demais Viu Foi uma Uma avó safada Que botou esse meu nome Ninguém te chamou de Taquinho Ainda não Direto Taquinho Taquinho Aí vem a mãe dela Aquela velha safada Aí tem que chamar Eustáquio Que é o nome do padre mineiro De Minas Gerais Você ouviu falar Eu morei lá No padre Eustáquio Pronto O bairro Eu morei lá No bairro Pois é Eu com nove anos de idade Ela me deu o livro Para a vida De padre Bom dia Se for proibida Se for proibida Eu desligo Não Não pode Mas eu não vou filmar você não Viu Apesar de ser bonita Mulher bonita Não vou filmar Eu respeito sua privacidade Aqui Não é ele mesmo Isso aqui é gente boa É Já conhecido Né Olha ele Gente boa lá Olha ele Pois é Aí Ia ser John Kennedy Meu nome bonito Aí A minha avó Entrou no meio Vocês vão visitar aqui Eu vou Viu Obrigado Obrigado Aí a minha avó Rapaz Mãe do meu pai Era muito católica Aí disse Não O nome dele vai ser Eustáquio Que é do Padre Eustáquio Ela me deu o livro A vida de Padre Eustáquio Eu li esse livro Com nove anos de idade Né Aí eu terminei de ler Ela me lembra ainda Rapaz Eu tenho uma Recordação total Só de nove anos pra cá Que aí eu perdi meu pai Com nove anos de idade Eu perdi meu pai Então eu me lembro de tudo Cara Agora de nove anos pra trás Não me lembro O Padre Eustáquio O Padre Eustáquio A igreja lá Eu morei bem pertinho Na época Na época ainda Era da Da religião católica Ah Você era católico Aí eu frequentava lá Sim E teve uma época Que eu tinha terminado Com a namorada Tava com a dor de cotovelo Daquelas Sofreu né Aí eu chegava lá No No Quando eles falam né Que o Padre Eustáquio Tava sepultado E tal Na igreja lá Aí eu chegava lá E falava assim É Padre Eustáquio O trem tá feio Que o mineiro fala Muito bem O trem O trem O trem E o uaia É o Padre Eustáquio O trem tá feio Então a gente Tô com o coração Pois é Bairro Padre Eustáquio Né Pois é Aí tá meu nome aí Esse Eustáquio ficou É Que é lindo aqui né Cara Olha Tudo marcadinho aqui né É Com os trechos aí Da Dos poemas dele Né É É É É Olha aqui cara Vamos aqui Já se vão aí 16 minutos de gravação Olha aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade Tabira Minas Gerais 15 de agosto 2023 A companhia aqui Do grande Sebastião Hilário Olha aqui Rapaz Muita coisa aqui Viu Muito bonitinho É Ali Aqui ó Poema de Drummond No meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de minhas retinas Tão fatigadas Nunca me esquecerei Porque no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tudo bem Tudo bem Vou só filmar aqui Aí eu paro aí E te vai explicar Viu Só um pouquinho Fica à vontade aí Opa Aqui é uma Aqui é a história Aqui ó A partir de 1902 E aí vai 1903 4, 5, 6 Olha aí Que beleza A história aqui de Itabira Rapaz É Olha o Carlos Drummond aqui Deve ser em Paris Beleza É Ali Grande Otelo Nossa Drummond ali Com Otelo Eu vi uma foto Do Drummond Lá em Lá em Lá em Lá em Goiás Velho Sabe Ele foi Ele se encontrou com a poetisa Cora Coralina Cora Coralina É o vilar Muito bonito aqui E aí Epa A história todinha aqui ó Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá Lindo Aqui Olha ali ó Mais aqui um pedacinho do memorial Carlos Drummond Com os versos dele ali ó Aqui ó Vamos pra cá Aí Mais fotos Aí Rapaz Vamos pra cá Concluindo aqui Mais um pedacinho A meia noite A meia noite pelo telefone É Vamos aqui Muito bonito Canto do Rio Em sol Aí ó Carlos Drummond Aqui é lá no Rio de Janeiro Ó E hoje existe uma estátua dele lá em bronze Só que o pessoal do Rio não brinca não viu Já Já Danificaram a estátua dele lá rapaz Quebraram até o braço dele Os óculos De uma imagem bronze lá no Rio de Janeiro Que povo hein O Rio de Janeiro brinca não viu Brincadeira viu Como é que está a maldade cara Pra que bicho Quebrar Danificar uma obra de arte cara Ah rapaz Rio de Janeiro brinca não viu Paz Aqui ó Várias fotos aí ó Hoje 15 de Agosto 2023 23 Terça-feira Estou aqui Em Itabira Minas Gerais Terra de Carlos Drummond De Andrade Do meu amigo Sebastião Hilário Aqui ó Vamos pra cá Vamos aqui ó Mais coisas Vamos pra cá Tem um Desenho aqui ó Vamos pra cá Olha 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 Aqui Vamos pra cá Mais aqui ó Aí ó Muito bonito Bem organizadinho Muito bonito Olha aqui Olha a parte Cozinha Olha ali ó Ficou bonito Ficou bonito ali Ficou bonito ali É pra cá Isso aí Muito bonito aqui Bem organizado Gostei mesmo aqui Do memorial Vamos lá Estamos aqui Estamos aqui Olha aí Ali uma parte Da cidade ali ó Uma visão Panorâmica É É É É É Aí ó Vamos pra cá Aí Bonita aí Gente É Beleza Mais um Mais um aqui Engeniosidade No memorial Olha que legal E agora José É Agora Nessa época Não tem As duas Expulsões dele Do colégio Arnal E do colégio De Friburgo Tá No colégio Ah No colégio Tem Foi um péssimo Arruma É Só Na colégio Aí Aqui tem Um bom E a esposa Com dois Ele Vamos ver Porque Ele Não Vibura Ele E aqui Com treininho Que ele Escreveu Muitos poemas São muitos São Bássio É Esse é o amor É 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 O ganho O ganho Não previsto No prêmio Subterrâneo E coruscante Leitura de Relâmpago Cifrado Que é decifrado Nada mais Nada mais existe Valendo a pena E o preço Interrestre Salve-me muito De honra Um relógio Que é decifrado 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 Depois de se animar Toda a ciência É Toda a ciência É Toda a ciência Ouvida 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 Amor Começa tarde Ouvida 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 Ouvida